Amigos, eu preciso contar isso pra vocês. Uma coisa que aconteceu ainda há pouco comigo, eu coloquei no papel e gostaria de dividir com vocês. Hoje à tarde eu olhei meu relógio, o digital marcava 17h45. Sem nada pra fazer, depois de postar mais uma publicidade do meu mais recente livro, levantei-me da cadeira em frente ao PC, portal das minhas viagens virtuais, e fiquei zanzando pela casa vazia. Dei de comer ao já bem gordo gato da casa, que mais parece um... Não sei se a pronúncia é essa, Manicom, uns gatos gordos, grandes que existem, né? Esse é um vira-lata, não é um dessa raça, não. Mas ele parece de tão gordo que está. Aí então peguei a bike e meio que sem rumo, comecei a pedalar pelas ruas da vizinhança. De repente, eu comecei como que a sentir uma vontade muito grande de descobrir um centro espírita kardecista que eu já sabia que tinha aqui por perto. Aí depois de perguntar a algumas pessoas, fui ao endereço indicado por uma senhora. Enquanto caminhava, levando a bicicleta pela mão, porque era numa subida muito íngreme, e eu não estou com essa bola toda, né? Muito tempo sem pedalar que eu fiquei aqui. Eu ia pensando como seria bom, meu Deus, ter ao meu lado alguém que professasse a mesma fé. Alguém com quem trocar informações, uma alma em corpo de mulher. Que comungasse dos mesmos assuntos, da mesma busca, que não perdesse mais seu olhar apenas nos já tão conhecidos horizontes, mas os erguesse e já tivesse aprendido a olhar na vertical. E assim pensando, começaram umas lembranças a se mostrarem em tela viva diante de mim sem que eu soubesse de onde vinha aquilo, sabe? Sem que eu atinasse como e quando aquelas imagens que apareciam ali como recordações foram vividas por mim. Um pranto calmo, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou um chorão, sabe? Pois é, esse pranto começou a ameaçar sair dos meus olhos, e aí a imagem dela se fez. Não na tela já comentada, mas ao meu lado, caminhando comigo, com um olhar e com um sorriso, tão meigos como nunca eu havia visto nos olhos ou lábios de nenhuma mulher que já amei. A voz lhe saía da boca, tipo dessas músicas que se ouve antes da palestra numa casa de oração, suave, gostosa, que nos envolve. Os cabelos eram longos, ondulados, e seu perfume, meu Deus! O perfume me remetia às românticas noites persas no enlevo do amor entre o rei Xahriar e sua amada Xerazade. Ai, que mulher, meu pai! Divina mulher que me acompanha há tantos anos, desde a minha infância, e que eu não enxergava pelos sentidos, mas sabia que ela estava sempre comigo. Perguntei-lhe, através do pensamento, por que sua presença espiritual me acompanhava há tanto tempo, e se ela nutria por mim o mesmo sentimento, por que então não me acompanhava materializada no plano em que vivo? Amigos, sua resposta veio. Carinhosa, suave e educada, mas contundente. Venho te acompanhando há séculos incontáveis. Somos a prova viva de que almas gêmeas existem, sim. Sinto-me um tanto cruel em te dizer isso. Mas, por favor, meu amado, não te magoes mais do que já estás magoado pela tua incompreensão da vida. Olha, não sofras, te peço, e ouve bem o que preciso te dizer para que um dia possamos outra vez andar pelos campos terrenos revestidos da mesma indumentária que vestes agora. Eu não posso estar onde estás. Pois adiantei-me nas escolas espirituais. E você, meu querido, deixou-se levar pelas falácias do plano terreno, iludiu-se, embora os constantes avisos, com coisas de somenos importância. Mas voltaremos a ficar juntos, sim. Basta que recuperes o tempo perdido, que voltes ao caminho. Olha, volte a estudar, a buscar as coisas eternas, como eternos somos nós. Aí, então, estaremos em igualdade de condições para juntos trilharmos o infinito caminho do amor. não tem tristezas, pois como sempre estive, estarei sempre ao teu lado, te amparando, te guiando, te amando, como jamais foste amado por ninguém depois de mim. o amor que buscas, o amor que buscas e que precisas ter nessa caminhada, a companheira, embora difícil de encontrá-la em essência no atual estado evolutivo em que se encontram as pessoas atraídas para a tua faixa vibratória. É possível, sim. Desde que surge em tua vida alguém com os mesmos ideais de evolução, esses ideais que estás tendo nesse exato momento, essa vontade de crescer, de progredir, que estás tendo agora. e, olha, preste muita atenção, pois essa companheira pode estar mais perto do que tu imaginas. Desejando-me paz, ela foi como que se evaporando, sabe, se distanciando lentamente, não como se tivesse ido embora, não, mas como se estivesse simbioticamente se colando a minha própria alma. Quando dei por mim, estava em frente ao centro espírita doutor Bezerra de Menezes, na rua Goiânia, e aqui não muito longe de casa. A verdade é que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, esse texto, eu ainda estou em êxtase, como se todos aqueles fluidos mágicos daquele momento estivessem aqui comigo. eu tinha que contar a vocês. Muito obrigado, meus queridos amigos. Muito obrigado de coração. tchau.